São que eu li em um livro que eu achei interessante A peça vai falar sobre o convite E eu gostaria que você tivesse ligado ontem, Nado Amado, sobre esse assunto Certa vez, uma garota tinha o objetivo de chegar numa montanha E ela precisava passar por uma trilha Num caminho aí dessa trilha se aproximou dela uma cobra A cobra foi se enxergando, se enxergando Chegando bem pertinho da moça Aí a cobra falou assim pra garota Ei, você poderia me agasalhar aí no meio das suas roupas? Detalhe, estava fazendo muito frio Aí a garota olhou pra aquela cobra Ela ficou pensando, refletindo Será que eu levo essa cobra? Será que eu não levo? Bom, até que certo momento ela disse Tá bom, eu vou te levar comigo Aí ela pegou a cobra Agasalhou no meio das suas roupas E seguiu o seu caminho Não demorou muito, amados Sabe o que aconteceu? A cobra mordeu a garota no pescoço A menina aborrecida falou assim pra ela Por que tu fizeste isso comigo? Eu fui tão boa contigo, eu te ajudei Te agasalei no meio das roupas E você me mordeu no pescoço Sabe o que a cobra respondeu? Quando você me pegou Você sabia quem eu era Eita, que Deus tá falando Amado, deixa eu te falar uma coisa Em nome de Jesus Cobra é perigo, amado Não se briga com a cobra, não é verdade? Isso, nós queremos falar em relação ao pecado O pecado é perigoso O pecado mata O pecado te afasta de Deus Cuidado com convites Cuidado com certas amizades Que você possa entender uma coisa Que o perigo, ele tá perto de você Ele pode chegar através de um convite Através de um relacionamento Através de uma amizade E o único objetivo É morder você Porque a Bíblia diz que o ladrão Vem senão para matar, roubar e destruir Mas Jesus Ele veio para dar vida E vida com abundância E nessa noite A igreja Cristo Rua está aqui Pra dizer pra você Que você é uma bênção de Deus Que Deus tem um plano tremendo De salvação na tua vida Nós vamos começar por a peça Tá? Quero agradecer a presença de todos vocês Vizinhos Que o Senhor te abençoe Que a tua noite seja uma noite diferente Uma noite abençoada Vem lá, Karen Vem lá, Karen Vem lá, Karen A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não, não devemos brincar com o mundo. O mundo tem destruído vidas e muitos têm morrido nesse caminho. E esse caminho tem levado muitos jovens e adolescentes no caminho da morte. Venha para Jesus antes que venha tarde demais. E é isso que o pecado tem feito com muitos jovens. Olha só o que o pecado fez comigo. Eu devia ter ouvido a minha mãe. Eu devia ter ouvido a igreja perto de casa. Agora eu estou aqui na lama das drogas. Na lama dos vícios. Senhor, olha para esse jovem, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida. Perdoa os seus pecados, Senhor. Ele reconhece que ele errou. Reconhece que estava no caminho errado. Só tu, Senhor, pode perdoar seus pecados. Infelizmente, mais uma vida que foi tragada pelo pecado. Mais que teve a oportunidade de aceitar Jesus como salvador. Mais um jovem que não soube escolher o caminho certo. O caminho da verdade. E a palavra de Deus diz que há caminho que o homem parece direito. Mas o final, amado, é a morte. E a morte é a morte eterna. Quando os jovens, adolescentes, têm deixado de viver uma vida com Deus. Deixado de viver uma vida na paz. Por causa de convites. Convites, amado, que te tiram do caminho certo. Convites, como você acaba de ver, que o diabo coloca na tua frente. Fazendo você pensar que é normal. Mas somente a palavra é poderosa para te libertar. Quando está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando você está debaixo da autoridade de Jesus, você pode chegar diante do pecado. Você pode chegar diante do diabo e dizer, sai em nome de Jesus. Para terminar essa peça, eu quero mostrar para você, amado, essa folha de papel. Eu vou fechar essa peça chamando a tua atenção para esta folha de papel. Se eu machucar essa folha, ela vai continuar sendo folha de papel? Vai, né? Se eu jogar esse pedaço de papel no chão, pisar, pisar, esfregar, assim como eu estou fazendo, ela pode estar suja, amarrotada. Mas ela não vai continuar sendo uma folha de papel? Vai. Ela não vai perder a sua essência, que é ser papel. Quantas vezes na tua vida alguém te amassou? Alguém, amado, pisou em você, te massacrou? Teve o prazer de te humilhar? De fazer de você bem pequenininho? Mas deixa eu te dizer, o Deus que eu sirvo, o Deus que esses pastores que estão aqui serve, o Deus que esses cantores servem, o Deus que esse teatro serve, Ele é capaz de pegar essa folhinha que representa você e fazer uma folha nova. Aleluia, fazer um novo homem em você, uma nova mulher na tua vida. Aí você diz, Mãe Márcia, o que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. O Teatro Águia agradece essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória, 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 mais alto, eu quero ouvir mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Sabe por quê? Porque verdades foram faladas. Verdades foram pregadas. Verdades foram cantadas. E o Senhor Jesus hoje aqui, ele está quebrando o jugo, está tirando o jugo lá. Na costa de muitas pessoas. Mas agora eu quero chamar aqui, né? Os levitas da serva de Cristo.